Os policiais contam que a motociclista não tinha habilitação Bastante nervosa, ela precisou receber atendimento médico Homens do corpo de bombeiro e SAMU prestaram socorro a Lucilene Souza Rodrigues que sofreu ferimentos leves O parabrisas foi quebrado, não durante o acidente, mas pelo carona da moto Você parou para prestar socorro e ele estava conduzindo o veículo Foi meu irmão que estava conduzindo o veículo A gente desceu para prestar socorro, ele começou a quebrar, a querer agredir a gente Quebrou todo o parabrisas do carro, pneu, tudo Não tinha nem como a gente ajeitar, as pessoas estavam se aproximando Ele tirou a moto, não deixou a moto para fazer perícia Está totalmente errado, mas mesmo assim foi embora E parece que ele não tem habilitação, é isso? Ele não tem habilitação Ele falou aí? Ele falou que não tem habilitação Eu pedi a habilitação dele, ele não tem habilitação Na delegacia, como o investigador mostra, os capacetes da condutora da moto e do carona violento O marido da senhora que estava conduzindo a moto quebrou todo o carro do rapaz com capacete Ele cometeu um crime e vai pagar por isso